Bom, nós estamos aqui em Itabira, Mila Gerais, o encerramento do Pelô Poético aqui na rodoviária de Itabira. Hoje é dia 28 de julho, 28 de julho, são 17 horas e 12 minutos. Estamos aqui em Itabira. O pessoal se apresentando aqui. O pessoal se apresentando aqui em Itabira, o pessoal se apresentando aqui em Itabira. O pessoal se apresentando aqui em Itabira, o pessoal se apresentando aqui em Itabira. Estou na esquina para as folhas em redeguiço. Veio o Jesus só dizer que o tempo é imperfixo, vou sair para alcançar. Com gosto de sangue na boca, caminho com a rapadeada Não há rumo, nem rima, não há quase nada Só uma vontade desembestada de fazer chover Agora, imagem olhando a esperança O senhor que existe espera O senhor que apresenta O dia a ver Sonhando com o seu rosto E tem saco E ativado Sinto o seu cheiro Através de uma janela O que serve a poesia E o que o Luan já dizia O Carlos daqui de Itapira Nosso bom estaduano Dizia assim Eu te amo Porque te amo Não precisa ser amante E nem sempre sabe ser Eu te amo Amor é um estado de graça E com amor não se paga Amor é dado de graça É semeado no vento Na coxueira No eclipse Amor foge a dicionários E há regulamentos vários Eu te amo Porque eu não amo Bastante Bastante ou demais a mim Porque amor É amor a nada Feliz e forte em si mesmo Amor é primo da morte E da morte vencedor Por mais que o matem E matam A cada instante de amor Viva Drummond Viva Drummond Viva Drummond Viva Drummond Nós tempestamos Cu nghĩas e melhores condições de vida Para tu Mas que mais O lugar esta foi Porque o lugar esta foi Coenshida Mundo 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 Ah, então vamos ver, hein? Manhã no mape, o homem toca aplausos, a água sussurra uma melodia, as folhas dançam com vento, e eu, e eu, e eu sinto a sua falta. Olha, 100%, muito bem. Há um bom momento, é muito mais importante. É o que ele está, o que ele está aqui, é o que ele está aqui, é o que ele está aqui, é o que ele está aqui. Mas é, hoje, que troca uma porção de alunos daquela época tão hiponótica, de circunstânio, de muitos outros. Pirapiru, não vai ter não, Pirapiru? Canta aí, rapaz. Pirapiru, não vai ter não, só que eu não faço, pior. O que ele está aqui, é o que ele está aqui, é o que ele está aqui, é o que ele está aqui. Eu quero falar, falar, e também falar. O que ele está aqui no Parahíu, tem uma coisa de criação. Esse é o que ele está aqui. O que ele está aqui? e para que é poesia! e para que é poesia poesia mas mesmo as minhas e para que é poesia poesia aposta que é um imenso do Jesus e ainda mais para que é poesia e para que é poesia para queimar, para queimar para queimar, para queimar eu vou recitar gente Gente, essa poesia, gente, é do pelô poético, é o hino de minha autoria, Vigilene Araújo, Rogério Solgato, tudo bem, esse pelô poético, gente, é de poesia, é de poesia, é de poesia, é de poesia, é de poesia na roda, poesia na roda, é de poesia na roda, gente, pirapirô, Ipíro, 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 Ipí Não conhece como é o meu amor? Vem pra rua já! Vem tentar o amor! Pirapirou, ioiô! Pirapirou, ioiô! Pirapirou, ioiô! Pirapirou, ioiô! Pirapirou, ioiô! Pirapirou, ioiô! Tô criando o seu amor! Gente, é bom ter amor, viu gente? Eee, muito bem! Muito bem! Tudo que você traz, faz! Tudo que você leva, treva! Tudo que você traz, faz! Tudo que você leva, treva! 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 Com o amor do carnaval, venha tu, 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 na minha saudade. Com o amor do carnaval, venha tu, na minha saudade. Com o amor do carnaval, venha tu, na minha saudade.